O único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ó Deus eterno e imortal, invisível, mas real A Ele ministramos o louvor Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome, nos vendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti O único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ó Deus eterno e imortal, invisível, mas real A Ele ministramos o louvor A Ele ministramos o louvor Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome, nos vendemos aos Teus pés Coroamos Consagramos todo o nosso ser a Ti 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 São tantas lutas Que passam o crente no mundo Parece até que não vamos Poder suportar Quando as lutas parecem Clamamos ao Senhor E a resposta do alto Começa a chegar Não é preciso temer Nem é necessário chorar Nós estamos bem seguros Cristo conosco está Não é preciso temer Nem é necessário chorar Ame a Deus nesta hora Espere a tua vitória virar Deixe o conselho pra igreja Através destino Quando passarmos por luta Ou prova estiver Clame a Deus com fé Não lamente, não chores Por mais que estejas caído Ele te põe Ele te põe de pé Não é preciso temer Nem é necessário chorar Nós estamos bem seguros Cristo conosco está Não é preciso temer Nem é necessário chorar Clame a Deus nesta hora Espere a tua vitória virar Nós temos que ter um grande exemplo O salmista Davi Quando estava passando Quando estava passando Por grande aflição Ele falava com o pai E era atendido Quando de joelho falava Em suas corações Não é preciso temer Nem é necessário chorar Nós estamos bem seguros Cristo conosco está Não é preciso temer Nem é necessário chorar Clame a Deus nesta hora Espere a tua vitória virar Clame a Deus nesta hora Espere a tua vitória virar Clame a Deus nesta hora Espere a tua vitória virar A solidão em mim ficou E o lamento aumentou Que dor sentir Que dor sentir Minha alma ao lembrar Senhor me ajude A me levantar Estou em cinzas Choro meu planto de dor Mas o Senhor me amou Estou em cinzas Choro meu planto de dor Mas o Senhor me amou Sofrer, chorar, pagar, enfim Sofrer, chorar, pagar, enfim Retor, tornei com amor Mas o Senhor me amou Estou em cinzas Estou em cinzas Choro meu planto de dor Mas o Senhor me amou Estou em cinzas Choro meu planto de dor Mas o Senhor me amou Ame a si mesmo A vida, enfim Seja valente O Senhor me amou O Senhor me amou Estou em cinzas Estou em cinzas Estou em cinzas Choro meu planto de dor Mas o Senhor me amou 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 Irmão, quero dizer O que sinto pelo seu sofrer O que sinto pelo seu sofrer Irmão, quero dizer Irmão, quero dizer O que sinto pelo seu sofrer Só digo para ti Crê em Deus E irás vencer Só não fujas dessa luta Meu irmão Pois você terás que receber benção E até mesmo a vida eterna Em glória lá nos céus Só não fuja dessa luta Meu irmão Só não fuja dessa luta Meu irmão Agora que você Já sabe o que é perecer Então pode sorrir Pois Deus Pois Deus O Pai me fez saber Que o tempo da palavra Já chegou Já chegou Já chegou Já chegou E os anjos E os anjos A terrene Já tocou Por ti, irmão valente e valoroso do Senhor Só não fujas dessa prova, meu irmão Pois o tempo da palavra já chegou E os anjos até ele já tocou Por ti, irmão valente e valoroso do Senhor Só não fujas dessa prova, meu irmão 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 Venha, senta aqui Se põe na comunhão Pois já desceu do céu Uma revelação vinda de Deus Onde foi que eu errei? Porque eu sofro tanto assim Sei que tu estás em mim E eu estou em ti O que foi que eu te fiz? Que tu não possas nos perdoar Para quem pedir perdão Se é só tu quem pode dar Não é preciso mais chorar Jesus vai te abraçar Jesus vai te abraçar E com sua mão Ao céu vai te levar Sim, ele vai levar E vitória tu terás E vitória tu terás Vem, assenta aqui Se põe na comunhão Pois já desceu do céu Pois já desceu do céu Uma revelação Vinda de Deus Onde foi que eu errei? Por que eu sofro tanto assim? Sei que tu estás em mim E eu estou em ti O que foi que eu te fiz? O que foi que eu te fiz? Que tu não possas nos perdoar Para quem pedir perdão Se é só tu quem pode dar Não é preciso mais chorar Jesus vai te abraçar E com sua mão Ao céu vai te levar Se é só tu quem pode dar Se é só tu quem pode dar E vitória tu terás E com sua mão E com sua mão É preciso mais chão Jesus vai te amagasar E com sua mão Ao céu vai te levar Sim, ele vai levar E vitória tu terás É preciso mais chão O silêncio da minha dor Vivo sempre a clamar Olha para mim, Senhor Eu não posso aqui parar Senhor Não queria demonstrar Mas a prova me apertou Eu não posso aguentar Senhor Eu não posso aqui Eu não posso aqui Eu não posso aqui Águas brotam em meu olhar Na esperança Manda um consolador Senhor Manda um consolador Meu ser já se transformou Vendo em mim sempre habitar Senhor Senhor Eu não posso aqui 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 Entender a mão Estás desanimado Pois tudo dá errado Pois tudo dá errado E não saber E não saber do seu poder Será que o amor Será que o amor Música MÚSICA Mostro baixado Olhos molhados Ninguém pra lhe estender a mão Estás desanimado, pois tudo dá errado Esse é o preço do seu perdão Será que tudo isso é pior? Do que morrer Aceitar a vida eterna E não saber do seu poder Será que você sente o amor Que vem de Deus? Que mesmo depois de tudo Perdoou os erros teus Os erros teus O que você sente o amor 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 Quantas vezes eu já te falei E não me canso de te declarar Vou te expressar com palavras Procure ao alma acreditar Pra não te ver chorar tanto E sofrer por o castigo Te escondo nas provações Pra não cair nas mãos do inimigo Eu sei que você sente o amor Eu sei que é difícil você Pra não te ver errar constantemente cometer abusos com você Com insistência Te escondo no insistência Te escondo no cardeveiro de aflição Te escondo no cardeveiro de aflição Te escondo no cardeveiro de desobediência Quando te vejo angustiado, eu também sinto a tua dor Quando estás bem deprimido, te consolo como meu amor Eu sei que é difícil você viver assim Um dia a sua missão vai acabar Quero te levar só pra mim, procuro a alma acreditar Acreditar Eu sei que é difícil você viver assim Um dia a sua missão vai acabar Quero te levar só pra mim, procuro a alma acreditar 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 Acredita 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 Só Jesus pode dar a salvação Alegria e esperança em teu coração Neste mundo onde a dor e o sofrimento Nos atinge no momento em que a vitória vai chegar Nesta terra onde passamos tantas lutas Não tem ninguém por perto pra eu contar a minha dor Me disseram que acima das estrelas Fora alguém especial, nosso Deus, nosso Senhor Só Jesus pode dar a salvação Alegria e esperança em teu coração Neste mundo onde a dor e o sofrimento Nos atinge no momento em que a vitória vai chegar Nesta terra onde passamos tantas lutas Não tem ninguém por perto pra eu contar a minha dor Me disseram que acima das estrelas Fora alguém especial, nosso Deus, nosso Senhor Só Jesus, só Jesus Amigo certo e que pode me ajudar Só Jesus, só Jesus Está vindo aí O ano novo vai chegar Só Jesus Amigo certo e que pode me ajudar Só Jesus, só Jesus Amigo certo e que pode me ajudar Só Jesus, só Jesus Está vindo aí O ano novo vai chegar Amigo certo e que pode me ajudar Somos gratos Pelo leite e o pão Somos gratos a Deus Pelos raios solares Pelos rios, pelos mares Pelos ramos do chão Somos gratos a Deus Somos gratos a Deus Pela lua completa Pelo amor que revela No infinito além Somos gratos a Deus Somos gratos a Deus Pela noite enfeitada Estrelas pontilhadas Pelas trevas também Somos gratos a Deus Pela evaporação Pelo som do trovão Que nos causa temor Somos gratos a Deus Somos gratos a Deus Pela chuva que cai Pela pátria sem guerra Pela paz, pelo amor Somos gratos a Deus Pela vida infantil E a força juvenil Pelo aroma da flor Somos gratos a Deus Pelas a Deus Pelas aves que cantam Animais que se espantam Pelos campos sem fim Somos gratos a Deus Pelos bens materiais Pelo lar, pela paz Que Ele tem dado Que Ele tem dado a nós Somos gratos a Deus Somos gratos a Deus Pela fé em Jesus Pelo peso da cruz Que por nosso voto Somos gratos a Deus Por nossa salvação Pelo amor O perdão Que Ele nos ensinou Pelo amor Pelo amor Te amo Amo Ó meu Jesus Mais que a vida Que há em mim Amo o Teu falar Que me dá forças Que me dá forças Pra eu poder cantar Amo a Tua paz Que me conforta E me satisfaz Amo o Teu olhar Que me observas Que me observas Por onde eu passar Eu te amo tanto, tanto Que nem sei contar Ao ver o sol, a lua, o universo e mar Que tanto hei de te amar Quero sair Quero sair Quero sair pelas ruas E gritar bem forte Leste, oeste, sul e norte Te amo Te amo Te amo Ó meu Jesus Te amo Amo a Tua paz Que me Que me conforta Que me conforta E me satisfaz Amo o Teu olhar Que me observas Que me observas Que me observas Por onde eu passar Eu te amo tanto, tanto Que nem sei contar Ao ver o sol, a lua, o universo e mar Ao ver o sol, a lua, o universo e mar Que tanto hei de te amar Que tanto hei de te amar Quero sair pelas ruas E gritar bem forte Leste, oeste, sul e norte Te amo Te amo Assim como a noite espera Pelo dia Assim como a praia espera Pelo mar Assim como as nuvens esperam Pelo vento Com mais ansiedade Eu estou a Te esperar Te espero chorando Te espero Mestre querido Estou Me curvar Tanto peso Daquela cruz Me ajude a chegar Ao meu lado Prometido Sem Ti não consigo viver Ó meu Jesus Bem mais que as flores esperam Pelo ovário Pelo ovário Bem mais que o perdido Espera Espera a se encontrar Espera a se encontrar Estou me curvar Estou me curvar Ante o peso Naquela cruz Naquela cruz Me ajude a chegar Ó meu Jesus Ó meu Jesus Ó meu Jesus Tchau 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 Tchau